Quero agradecer muito a sua companhia aqui conosco, quero dizer que ó, a gente já tá todo decoradinho aqui de Natal, decoração da Arpel linda que você vai encontrar também pra decorar a sua casa, o seu escritório, a sua escola, né, a sua empresa. Olha a Arpel aqui ó, gente, ó, são artigos maravilhosos de qualidade pra deixar a sua festa ainda mais bacana. A Arpel trabalha com embalagens, com doces também, olha as embalagens que lindas, gente, pra você presentear, pra você comercializar, de repente você vai fazer uma produção aí no final de ano, né, pra ter uma renda extra, olha que bacana, todos esses artigos você vai encontrar na Arpel com custo-benefício muito bom pra sua renda, tá? Sem falar na decoração, hein, olha essas bolas lindas, tão lindas as decorações, tanto já tem lá na Arpel de Natal, como também de Ano Novo, viu, você já fica preparado, olha essas douradas aí pra fazer um Ano Novo, todo bonito, lindo demais, né? Então corre lá na Arpel, confira, ó, essa aí a Arpel mandou aqui pra gente, tá lindo demais, são artigos exclusivos, diferenciados, olha os ursinhos ali, eles são serelepes, eles vieram aqui pra minha mesa, do nada, elas ficam andando aqui no estúdio, viu, a Mamãe Ursa e os dois ursinhos aqui, ó, eles ficam andando, eles vão um pouco pra lá, um pouco pra cá. Então corre na Arpel e já garante a sua decoração linda de Natal e Ano Novo, Avenida Cristóvão Colombo 2693, lá na Vila Industrial. Segue a Arpel também nas redes sociais, que eles sempre vão colocando lá as novidades, né, as ofertas também da Arpel.